Escuta aí, escuta aí, ó Evidência, amor Esse é o Didi Lelo, moleque, é o Bolatão Hoje no baile ela tá demais, porra, que mulher gostosa Tem que ver o que ela faz, quando ela passa na frente da tropa É limpe no pomposão, do jeitinho que o band gosta Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Joga o chote, joga o cu Joga o cu Escuta aí, escuta aí, ó Evidência, amor Esse é o Didi Lelo, moleque, é o Bolatão Beijo no baile ela tá demais, porra, que mulher gostosa Tem que ver o que ela faz, quando ela passa na frente da tropa É limpe no pomposão, do jeitinho que o band gosta Vai, joga o rabetão na pistola 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 Joga o chote, joga o cu Joga o chote, joga o cu Joga o cu Joga o cu